Em uma audiência legislativa nos Estados Unidos, congressistas do país revelaram grande preocupação com a Rússia e países que possuem boas relações com elas. Desde uma proposta para negociar com os russos, até o medo de que as relações entre chineses, iranianos, norte-coreanos e russos podem representar, uma coisa fica evidente. Os Estados Unidos estão com medo. Neste vídeo, vocês vão ver este material exclusivo, com declarações traduzidas em português. Fique até o final e tire as suas próprias conclusões. Eu tenho uma novidade para vocês. O Gazeta do Mundo também está no Twitter, ou melhor dizendo, no X, onde eu publico vídeos, notícias e comentários que vocês não podem perder. O link está na descrição deste vídeo. A preocupação do congressista Rogers é uma clara evidência de que os Estados Unidos veem em países como Rússia e China uma verdadeira ameaça aos seus negócios e influência global. O discurso em si entra em total contradição com as ideias de liberdade de países soberanos e opção de escolha de seus parceiros, que, por vezes, os Estados Unidos, pelo menos no discurso, defendem. Em seus alertas ao mundo, Washington costuma dizer que existem eixos malignos que ameaçam a paz mundial, como é o caso do Irã e da Coreia do Norte. Mas a verdade é que o maior medo de Washington não é um ataque militar por parte de russos, chineses, iranianos ou norte-coreanos, mas sim o crescente poder político-econômico destes países no mundo. China is getting cheap oil and vital missile technology and enriched uranium from Russia. Xi is using the assistance to help his economy recover and to fuel his breathtaking build-up of space-based and nuclear weapons. China is also buying over a million bears of oil a day from Iran in defiance of Western sanctions. A declaração do congressista segue o clássico estilo norte-americano de espalhar o medo e terror. Aliás, Washington sempre precisou de inimigos para suas ambições políticas. Na mesma audiência, o congressista democrata Adam Smith teve palavras menos agressivas e adotou um discurso mais realista. A confissão de que o quarteto de países está minando o poder econômico dos Estados Unidos é até bastante tímida. A verdade é que o jogo político mostra claros sinais de que os Estados Unidos estão perdendo o poder no mundo a uma velocidade não observada anteriormente. A resiliência da economia russa perante as sanções é um dos demonstrativos disso. Mas ela não só mostra que os russos são capazes de redesistir às sanções e crescer economicamente, mas que pouca gente no mundo hoje segue piamente as sanções dos Estados Unidos com medo de sofrer retaliações de Washington. E se pouca gente teme os Estados Unidos, então é porque muitos líderes políticos sabem que Washington já não possui o mesmo poder do que antes. E não falo só de poder militar, mas financeiro, econômico, tecnológico, diplomático, social, científico e também político. Um exemplo disso são as inúmeras obras de infraestrutura de que chineses e russos fazem parte em outros países. E citarei algumas delas para vocês. Ainda em 2021 e 2022, o Paquistão comissionou as usinas nucleares K2 e K3 de Karate em um grande projeto bilionário financiado pelo banco estatal chinês Ex-Im Bank. Em 2016, em Teherã, chegou o primeiro trem chinês de viagens regulares com mercadoria, fruto de esforços de Pequim para aprimorar a infraestrutura de transportes que liga o território chinês com outros países da Ásia. Em 2017, os chineses inauguraram a estrada de ferro que liga a capital da Etiópia, Addis Abeba, com o Djibouti, um empreendimento importantíssimo para dar saída ao mar à Etiópia. Mas a Rússia também não fica de fora e se destaca consideravelmente no setor nuclear. Ainda em outubro passado, a gigante russa de energia nuclear Rassatam publicou imagens da construção da usina nuclear de Rupur, em Bangladesh. Outro projeto semelhante é o da usina nuclear de Eldaba, no Egito, construção que segue a todo vapor sob o gerenciamento da Rassatam. A Turquia também operará uma usina nuclear com tecnologia russa. Em 22 de abril, a usina de Akuiu recebeu novos componentes produzidos na Rússia. As imagens mostram o envio do equipamento ainda a partir do território da Rússia. A construção da infraestrutura havia sido acertada por Moscou e Ankara ainda em 12 de maio de 2010. Existem outras áreas como o mundo financeiro, o mercado alimentício e de tecnologias avançadas, setor de defesa, aviação, tecnologias da informação, em que os russos e chineses também se destacam. No ambiente da competição global, é óbvio que os Estados Unidos não podem ver qualquer tipo de parceria de nações que cada vez mais ocupam seu espaço, com bons olhos. Por outro lado, a forma em que os russos, chineses, iranianos e norte-coreanos cooperam difere em muito do tradicional modelo norte-americano, em que Washington impõe suas condições acima das condições das outras partes, o que gera incômodo em muitos países e o desejo de buscar novos parceiros. E é exatamente aqui que Moscou e Pequim ganham. Mas ao invés de rever sua forma de litar com o mundo e sua visão sobre o mesmo, a única coisa que os congressistas dos Estados Unidos resolveram fazer foi satanizar seus adversários e espalhar o medo pelo mundo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube, pessoal. Até mais!